Como é que é? Tem dois caras aqui na minha frente deitados. Dois. Tem dois caras camperando aqui na minha frente deitados. Ô, tem como eu matar o cara com uma facada, é só? Não. E essa faquinha que começa é uma merda pra matar, hein, mano? Três. Três, cara. Se você olhar pra mim, Caião, você vai passar por três caras. Tá igual a gente, só tá de mochila e roupa aqui, ó. Tá bom, eu entrei numa casa aqui, tô campando aqui numa casa aqui, velho. Na minha frente aqui tem um cara, mano. Na minha frente aqui um cara me ruxando de doze. Consegue vir alguém? Ele sabe que eu tô aqui, mano. Ninguém tem arma, a gente tem. Ah, vou morrer aqui, velho. Se não vier aqui, eu vou morrer, mano. Vai chorar, Rabicó. Tá todo mundo sem arma. Isso aí, pô. Tô chorando, não. Tô falando. Se não vier, eu vou morrer, pô. É, então foge, foge, foge. O servidor tá lotado, viado. Eu falei que é isso, mano. A gente tem que jogar lá nas primeiras cidades. Não tô entendendo, viado. Começar lá em Chernobyl, lá na primeira cidade. Jogar por lá, passar nas cidades, pegar qualquer merda, ir jogando, passando pela cidade, curtir o game. A gente tá no topo do mapa, a gente tá no último lugar do mapa. Os caras que virou a madrugada ontem jogando, estão equipados, não adianta. Um monte de streamer grande jogando, o cara, porra, já ficou ontem acordado a madrugada inteira. Mano, eu acho que tem um jeito que tipo, o único jeito era a gente ficar indo voltando mil vezes. Uma hora a munição dos caras tem que acabar. Ah, ele lutearam a noite, mas só foi uma a noite. Correu uma aqui, ó. O Gorgão capotou. Achei arma, achei arma aqui. Aqui, pega arma. Eu, 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 eu. Peguei. Caralho aí. Eita. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Bem nessa direção. É, se quiser o luxo. Aqui tem coragem. Tô ouvindo. Tá aqui fora, vou morrer. Tô no loot. Tá atrás de tu, tá atrás de tu. Aí, aí tem. Mata ele, mata ele. Não tenho bala, porra. Foi ele, porra. Vou na faca, vou na faca nele. Não tem como não. Roda, roda, roda. Calma, fica aqui, fica aqui. Ele foi pra lá. Roda, roda, roda. Volta, volta. Aqui eu fui, tá? Atrás, atrás. Aqui ele tomou, tá? É o driblast, tá? Boa. Ele tá sangrando, ele vai cair. Ele tá indo pro amigo dele. Ele tá sangrando, ele tá sangrando. Tem outra facada nele. Matei o amigo dele, matei o amigo dele. Boa, esse aqui vai cair. Esse aqui é meu. Boa, boa, boa. Calma, vai cair. Tá sangrando. Ai, caiu, tá? Sai, sai, sai. Esse aqui é o solo. Sai, sai. Que que é Zoro? Zoro sola. Zoro sola, porra. Aqui já solou. Aqui foi solado. Já dá pra subir, já fizeram ali. Ah, tem muita água. Vem, vem, só vem. Tem mais cara, mamãe. Fica atividade. Tranca, tranca, tranca. Tranca, porra. Vamos subirzinho. Eu acho que eu sei tá na quininha. Ele tá na quininha da cerca, não tá? É, é entre os dois. É pra essa casa verde. Pega aqui, Kip. Caralho, tá dando pra pegar, viado. Que arma, onde bugou? Essa arma aqui é pica. Arma de pica? Não. Bruno, o guerreiro mandou 6 reais. Tirar, Zoro, tira e eu vou cagar. Mano, essa arma aqui a gente tem que pegar. Peguei, peguei. Boa. Cara, deixa eu te falar, tem uma bala nessa aqui. Caraca, tem mais cara aqui, Kip. Tem mesmo? Cara, tem que ver o que tem de bala aqui. Tem que ver a bala e ver o que a gente tem de bala. Eu te digo que as balas que... Eu tenho... 919.45. No nosso aqui, segundo andar, aqui em cima. É, vai lá no segundo andar. Tem um quarto só com bala. Vou deixar. Não tem pente aqui. Ué, então só quero a bala dessa daqui só. A única arma que tem aqui é você aqui. Cuidado com a janela, mas ela passou, eu sou. A única arma que tem aqui que tem pente é essa aqui. Que é bala de 338. Tem 338 aqui? Obrigado, meu amor. É. 308 ou 338? Não tem, viado. É, vou ter que pegar essa aqui. Beleza. Caralho, não tem 338 nem 380, viado. Como é que tá a situação? Vocês estão o quê? Numa casa, num prédio... Estamos numa casa aqui e tem que recolher essas balas todas. Vai, eu faço isso aí pra tu. Pode deixar que eu faço. Tira o carregador e segura o R. Tu o quê? Na sniper? Calma aí. Consegue segurar a porta, viado? Consigo. Pode ficar de boa aí. Tá tendo tiro de sniper aí. Vixe, de metralhadora também. Abrir aqui, Cipe. Ai, subiu, subiu. Caralho. Matei, matei, matei ele. Matei e desmaiei. Matei e desmaiei. Tem que renascer aqui. É, dei só pra confirmar, né? Mano, tá chegando 3, cara aí. 3. Cara, só entra aqui quem é do nosso time, mas quando entrar tem que entrar gritando. Que demais! Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Pronto, já carreguei a primeira. Só não tem um colhete, é isso. Tá indo embora, o cara tá indo embora. Calma. Deixa aí. Nós tá fudido. Aqui eu já fechei já. O cara foi embora, mano. Cara, preciso que vocês cheguem aqui. Tem muita arma e muita pistola. Ative vocês aqui mesmo, mano. É, eu posso sair daqui, viado. Posso tentar sair. Aqui, munição da sua Sniper aqui. Tem mais duas. Caralho, eu procurei pra caralho. Não encontrei. 3, 3, 8. Essa aqui, ó. Pega aí no chão aí, ó. Bora, saiu eu e tu? Bora. Pra trás, aqui. Foi lá no... Ai, atirou em mim. Podeu. Atira a cara que atirou em você mesmo. Bateu aqui. Atirou nele. Bateu aí. Aí foi pique. Eu acho que bateu. Tirou bem, viu. Fica aqui, viado. Que eu vou procurar. Deixa eu ficar vivo. Opa! Tô vendo um cara correndo. Marquei. Tô chegando. Ok. Dois caras. Eu só tô morrendo. Eu quero matar alguém pro meu ego. Dá uma levantada, por favor. Dá com o homem em mim aqui. Se eu morrer com o loot aqui, fudeu tudo. Então vai lá, vai. Achei, achei. Dois caras. Dois caras ali mesmo. Vou entrar Skip e Bunis. Tô entrando. Entrei. Tô na mira, hein. Tô na mira, hein. Tô na mira, Skip. Você tem na mira? Tô na mira, mas ele tá só o zigue-zague. É. Aí eu matei. Caralho! O Borgão sempre é bote, né, viado? Caralho! O Borgão sempre o bote. O outro foi pra direita. Cadê os caras? Cadê os caras? Do outro lado do silêncio. Tão correndo seco atrás do silêncio. Dois no ar. Morri. Vai, o Borgão vai chamar atenção. Morri pro Skipinho! Skipinho! Mata o Skip! Ah, mano. Você falou que os caras estavam pelados, porra! O cara tá de sniper! Ele tá... Ele tá aí do lado! Onde que tem loot aqui pra gente? Onde que tem loot aqui pra gente? Onde que tem loot? Vai lá, pegar o Borgão. Vai lá, vai lá no Borgão. Vai lá no Borgão. Vai lá no Borgão. Borgão sempre boteando. Que Borgão, porra. É, já foi. Cantei ele pra subir já. Pior. Vai lá. Dá cover pra mim, dá cover pra mim. Bora lá, bora lá, bora lá. Pode ir, pode ir. Morri pro Skipinho agora, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô bicho, vocês vão fazer nada não. Vão ficar só vendo eu morrendo aí toda hora. Ninguém me vinga nessa porra. Vamos montar a base e a gente vai. Você vai nascer aqui na base, porra. Por isso que eu tô querendo montar a base. Porque a gente vai morrer e vai nascer. Pega a porra do meu pau! Vai lá. O corpo aqui, mano. Ele ia lutear. Eu acho que ele morreu matando o cara também. Não, não ia lutear não. Eu peguei no movimento. Vai lá, vai tranquilo. Caralho, no movimento? Ah, nem clicou, porra. Eu gastava, eu gastava, eu gastava, eu gastava. Eu tenho que gastar ele. Izi. Caralho, tem adrenalina. Eles tão construindo base, viado. Mano, tem zero. Caramba, mano. Tentei levantar o moral, rapaziada. E perdi. Agora eu perdi tudo, mano. Eu perdi tudo, mano. Eu perdi. Morri piscito agora, velho. Eu sempre falo isso, mas ele respeita o pai. Ele sabe. Ai, tô atirando em mim aí. Tô atirando em mim. Posso chegar aqui do lado ainda. É onde a gente tava antes. Esse cara tá atirando. Não, relaxa. Eu chego aí e morro pra eles. Daí vocês descobrem onde estão. É verdade. Jantando na vida real e jantando no jogo, galera. Foda-se. Mano, tem uma base aqui. Tomamos. Vai esperar agora. Fecha o jogo, vai no mod, repara e volta pro servidor. Fala aí, Anarquia! Mano, foi easy matar o burcão, Anarquia. O Esquipinho tá de guilo. Sweet Sniper e tu correndo feito um cachorro de um lado pro outro. Não é, mano. É que não tinha mais ninguém nessa cidade. Os caras que tinham matado nós tinham saído fora. Aí o Binoy falou, tem dois peladinhos. Eu falei, pô, vou lá matar os pelados pra levantar a minha moral, né? Porque eu morri duas vezes aqui sem dar um tiro. Só um sniper pra todo lado nessa porra. Aí do nada, pá. Toma um tiro na cara, pô. O Esquipinho tava lá na cidade, lá, camperando de sniper já, full loot. Não vou fazer, não. Cara, foi uma balada, Caio. Lau! E voltar pro Tarkas, o quê? Agora eu vou ficar aqui pra matar o Esquipinho. Que isso, cara? Não, agora eu vou construir minha base ali, vou lutear tudo essa porra. Ele vai encontrar uma pedreira. Eu acho que ele não vai conseguir matar. Até hoje ele nunca matou em jogo nenhum. Mas ok. Tchau! 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 Tchau!